CAPÍTULO IV. DENÚNCIA Artigo 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é a parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. § 1º e § 2º. Vetados. § 3º. A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do responsável. § 4º. Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. Artigo 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. § 1º. Decorrido o prazo de 90 dias, a contar do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam concluídas as investigações. Artigo 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso e as denúncias formuladas, até a decisão definitiva sobre a matéria. § 1º. Ao decidir, caberá ao Tribunal. § 2º. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. § 1º. A interpretação administrativa é só Realidade impressionante.